Primeiro de tudo, pra gente chegar no mata-mata legal, a nossa resenha, qual que é o confronto mais equilibrado aí? Equilibrado? Tem vários, viu? Equilíbrio em prateleiras diferentes, por exemplo, França e Bélgica, por exemplo, ele chama uma tensão legal. Posso dizer um negócio pra você? Suíça e Itália. Eu ia falar isso. Suíça e Itália. A Itália é terrível de torcer, cara. Eu falo agora como torcedor, cara, é muito complicado torcer pela Itália. E a Suíça é um bom time. A Suíça é o melhor time que a Itália, tá? A Suíça é ligeiramente favorita pela bola. Alemanha e Dinamarca, Portugal e Eslovênia, França e Bélgica, Romênia e Holanda, Áustria e Turquia, Inglaterra e Eslováquia, Suíça e Itália. Talvez o pior jogo seja, aliás, tem memes já espetaculares sobre o desempenho da seleção do Southgate. Sobretudo pelo tédio, né? Sim. Tem muito... Pode acabar a Inglaterra fazendo o jogo mais equilibrado, né? Porque não tá jogando nada. Eu acho que, assim, França e Bélgica é equilibrado, se a gente olhar muito os nomes, até porque a França não tá jogando bem, né? Pelo que a França não tá jogando. É, não tá jogando bem. Mas os belgianos, como eu gosto de dizer... Belgicanos. 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 Estão irritadíssimos com a seleção, né? Sim. Tem alguns posts lá de... Não, assim, claro. Jorge que tá jogando legal mesmo. A Áustria tá jogando muito bem, cara. As Eslows que estão bem, as duas Eslows estão muito bem. O Jorge tá jogando bacana e tal. A Áustria tá bacana e tá bonita de ver. Muito legal. A Suíça também. Digamos, as underdogs estão... A torcida, claro, tá animadíssima, por óbvio. Agora, das grandes, só a Espanha. Só a Espanha. A Alemanha começou bem, mas a Escocia tá rateada e tal. Só a Espanha, que é, por enquanto, a melhor equipe da Euro. E a do mundo, né? Talvez, né? Hoje é. Jogando, performando, performando, talvez do mundo. E eu confesso, ninguém esperava tanta bola que você tava jogando na Espanha. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa brincadeira ali, vai. Olha lá. Espanha e Jórgia. E aí temos Dinamarca e Alemanha. Espanha e Jórgia, a Espanha é com tranquilidade, favorita? Não. Não, a Jórgia tá muito legal, cara. Gente, o que tá acontecendo no mundo? Mas acho que a Espanha passa. Não, a Espanha é favorita. Não, eu também acho, é favorita. Mas com essa tranquilidade. Não, essa tranquilidade... Chama lá, né, pra nós... Pra trazer e buscar aqui da terra. Eu me ouviu um minuto da Jórgia. Por quê? Se a gente tiver que discutir Espanha e Jórgia, aí é loucura. Tem que discutir pela Jórgia, não pela Espanha. A Espanha é a melhor time, a Jórgia é a melhor surpresa. É o jogo da melhor equipe contra a melhor surpresa, pra mim, né, claro. E eu acho que tem um ponto, pra jogos de mata-mata, que é você ter um goleiro em uma fase espetacular, como tem a Jórgia, que é o Mamardashvili. Que é legal que você nem fala o nome dele. Ele é o melhor goleiro da Eurocopa. O Donnarumma também agarrou muito, mas o Mamardashvili é sacanagem que ele tá fazendo. Então, pô, se ele fizer o jogo da vida dele, ele sozinho consegue tirar a Espanha. Quer dizer, alguém precisa bater um pênalti, né? Alguém precisa fazer um gol de pênalti, mas ele sozinho pode tirar a Espanha. Ou pode levar até os pênaltis, vai saber, né? Então, pra eles aqui, produção, a Jórgia passou. Não, a Espanha passou. Mas é que tu perguntaste se ia ser muito fácil. Ah, tá, não. Eu escutei errado, então. Nem se fosse o Jorge Peligero. Desculpa, Bibi. Grande Jorge Peligero. Então, Espanha. Aí, ó. Dinamarca e Alemanha. Alemanha. A Dinamarca até agora não me convence, assim, de maneira geral, nas grandes competições. Desde as eliminatórias, né? Não, desde a Copa, né? Então, a da Copa... Vai muito bem pra Copa e... Pra Copa do Mundo tinha o meu bolão e o meu bolão safadinho, ó. A Dinamarca ia pra final. O bolão safadinho era pra ganheiro, né? Evidentemente, perdi nos dois. Mas, enfim. Mas é a Alemanha. Até porque eu jogo em casa. Eu acho que ela levou uns tranquinhos recentes. Tá de acordo também, ou, Bibi? Ah, vou. De Alemanha. Então, você já abre lá. Eslovenha e Portugal. A Eslovenha também é uma boa surpresa, é legal. Mas Portugal passa. Mas passa, eu acho que, um certo sofrimento pelas qualidades da Eslovenha. Mas é Portugal. Portugal? Esse é um joguinho que eu vou falar pra você, tá? Opa. Pô, toda competição tem uma zebrinha gostosa. Pelo menos a maioria. Tá bom, cara? Ah, eu vou falar que é isso aí, tá? Pra mim também. A Esloveniazinha é a que vai... Vai dar aquela... Se o Don't te jogasse, ajudava. Don't. Mas é Portugal. Eu acho que a seleção de Portugal, apesar dela não ter feito... Ela fez dois primeiros jogos, ok. Ok. O jogo contra a Georgia foi muito ruim e ele é condicionado por um erro grotesco do Antônio Silva com cinco minutos e dois minutos de jogo. E uma escalação alternativa também, Portugal. E uma escalação alternativa. Então, eu ainda iria com o Portugal aí. Vai ser um jogo chato, acho. A gente tava falando aí sobre o Paraguai e tal. Esses times que se fecham mais. Acho que Portugal vai ter bastante trabalho. Eu já fui vencido aqui, né? Mas a minha zebra tava nesse jogo. Era essa? Não é isso? De Portugal? É. É, eu tô achando assim. Se tiver alguma zebra, vai ser aí. Bélgica e França. É, não chega a ser zebra, né? Mas é a França. Mas é mais pelo que a Bélgica não tem tanto mais apresentado do que pelo que a França tá jogando. Assim, esse lado da chave... Se já acontecer de fato o que a gente falou, esse lado da chave fica muito grande, cara. Qualquer jogo aqui poderia ser uma final, né? É, perfeito. É, Portugal e França já foi, né? Do outro lado vem Canadá, Austrália. E a Alemanha e Espanha também já foi em 2008, né? Sim, 2008. 2008. Gol do Fernando Torres. Isso. Nossa. Você quer pegar o Ninho Torres? Mas enfim, tudo bem. Vamos lá então. Holanda e Romênia. Holanda. Holanda. Rapaz, a nossa Romênia tá jogando bem, hein? É, a Romênia é, mas é ainda instável, mas a Holanda também é. Não muito instável, né? Eu gosto muito dessa Holanda. Eu gosto de alguns jogadores dela, mas há muito a Holanda não tem. Do meio pra frente, pra mim, assim, seleção pra ser campeã. Agora, defensivamente, pelo amor de Deus. É, e tem bons nomes, mas não... Somente no meio de zaga. Mas ainda assim, vou honrar a família aqui, vou confiar na Holanda. Boa. Já contei, né? Que eu tenho um primo que se chama Johan Cruyff Molina. Ah, é? Eu sabia, que legal. Sério? Joga bem? Odeio futebol. É, mas com esse nome, a pressão que ele deve ter sofrido pra gostar de futebol. Cara, e pior que toda vez... Nossa, que legal. Isso, não. Cara, imagina o que ele deve responder a vida inteira, cara. Quais anos ele tem? A minha idade, 31. Imagina, tem que toda vez explicar... Um abraço, então, aí pro Cruyff. Não, e ainda tem que falar, né? Porque nem o Cruyff, a gente sabe, fala corretamente. Imagina, tem que explicar toda vez, e não gostar de futebol. Eu adoraria me chamar Johan Cruyff, mas isso é complicado, porque quando eu nasci, eu quero que tá começando, né? Nem na Holanda. Eu vou falar pra vocês, você falou da zebrinha ali, que era eslovênia. Era a tua essa. Era a minha, era a Romênia. E a tua, Mauro? A Romênia é um voto bom mesmo. Então, você vai de Holanda. Mauro. Eu vou de Holanda, mas assim, na linha do Wallace. Poderia ser a Romênia. Era a minha zebrinha aí. Até agora vocês estão no favorito. Essa arte deu uma prejudicada na bandeirinha da Holanda ali, né? É. É, porque ficou azul. Aí é austríaco. Acho que é a Áustria. A Áustria ou a Turquia. É a Áustria. A Turquia começou bem, mas assim, mas tem um detalhe, aliás, muito legal. Vai ser um dos jogos mais barulhentos da Euro, porque as torcidas, colônias, evidentemente, muito grandes. A Áustria é vizinha, né? A Turquia não. A colônia é gigantesca. É uma torcida já naturalmente barulhenta. Deve ser o jogo com maior decibéis de arquibancada, a Áustria e a Turquia. Vai ser um jogo bem legal, mas a Áustria tá jogando melhor. E eu peguei ranço do treinador da Turquia, depois que ele barrou o Arda Guller no segundo jogo. O Arda Guller fez uma estreia espetacular, aí ele tira o Arda Guller do time, porque ele queria botar, pra jogar contra Portugal, porque ele queria botar um ponta-marcador. Já fiquei com raiva dele. Então, rala peito daí. É a Áustria, né? Áustria. Eu vou de Áustria também, fez bons jogos. Ali perdeu pra França, né? Tava na conta, mas fez outros dois bons jogos. Eu vou falar já já, Áustria. Pode ir do... É. Inglaterra e Eslováquia. A Inglaterra não tá jogando nada até agora. Se você quiser... Mas, de repente... Dá pra brincar aí ou não? Acho que o Southgate, faltando 15 minutos, achou o Palmer no banco lá, né? O Cole Palmer descobriu que ele tava lá no banco. Inclusive, os ingleses estão revoltados com isso, né? Nossa, não. O Southgate... Pouca minutagem ainda do... Não, eu tô revoltado com tudo do Southgate. O Southgate pode ganhar e pode ainda ganhar a Europa, pra ser demitido antes de levantar a taça. Eu acho que a Inglaterra vai acabar passando, porque a chave ajuda. De maneira geral, a chave a facilita bem. É, o lado que ela caiu. O lado a facilita bem. Eu vou de Inglaterra. Eu vou de Inglaterra também. Eu também, mas assim, sem muita convicção. E olha que eu já apostei até na Inglaterra, campeã da Euro, antes de a bola rolar, claro. Eu ia falar, olha a zebra aí, mas... Não. Configura a zebra. Uma seleção que não foi pras duas últimas copas. Mas é atual campeã da Eurocopa, mas a Suíça tem jogado mais que a Itália. E o Mauro vai de coração ou coração? Vai lá, Bebê, vai. Define pra mim, porque daí eu fico mais fácil. Não, não, vai pro coração, vai. Então, mas ele falou Suíça. Sua chance de falar Itália é que desempatam. Não, não, não. Ah, ele falou... Ah, o Mauro vai desempatar. Ah, beleza. Não, eu vou de torcida só. Só torcida de Itália, mas eu acho torcida. Então você define, eu vou de Itália. Itália também? Ah, Itália. Eu iria de Suíça. Ah, Itália. E foi assim que ela foi ganhar a Eurocopa. Ah, é assim que ela ganha tudo na vida, né? Bem, então vamos lá. Espanha e Alemanha, hein? Rapaz! Eu vou de Espanha. Espanha e Alemanha? Dá pra dizer que são as seleções que melhor jogaram? Sim. Na Eurocopa. Com certeza eu acho que a Alemanha, pelo somatório dos minutos. Cara, Espanha e Alemanha na Alemanha. Hum, foda. É, não, mas é isso mesmo. Jogando em casa a Alemanha, hein? A chance da Alemanha é meio absurda, mas assim, se for pros pênaltis. Embora nos pênaltis também quem ganha é o time visitante, historicamente, né? Espanha e Alemanha? Caraca. De coração, claro, eu torço pela Alemanha. De futebol, eu torço pela Espanha. Pelo futebol que está sendo jogado, né? Mas não muito distante da Alemanha. Ah, eu vou de, vai. Eu vou aqui assim, o meu lado é o Pacheken, que é o lado do torcedor alemão. Alemanha. Bom, só para. É... Valace. Desempate. Caralho, muito difícil. Eu vou te falar. E a Alemanha, né? Eu não sei o que você vai estar fazendo, alemão. Está nas suas mãos. Está na sua voz. Na última volta. Está no seu coração. Não sei o que você estiver fazendo. Pô, irmão, tem que parar para ver esse jogo. Não, isso é. Tem que parar para ver esse jogo. Isso vai ser uma loucura. Festa junina da sobrinha. Desculpa. Bande-se. E amanhã eu tenho uma festa junina no horário. É porque eu sei que muita gente tem esse problema aí. Não, mas já sabe, vai ter aquela ala, né? Tem um amigo meu que não vai ver esse jogo porque ele vai ver a dança da sobrinha dele na escola. Falei, desculpa. Se fosse ver a dança da sobrinha no balé Bolshoi, beleza. Se fosse a ginástica ritmo da Olimpíada, beleza. Desculpa. Ela não vai nem lembrar dessa dança. É Espanha-Alemanha. Não. É jogo importante. Ela está vendo. É para isso que tem tecnologia hoje, cara. Fica vendo assim. Espera aí, gente. É, exato, exato. Bom, de empate, vai. Vai na Alemanha. Eu sei que você quer. Pior que não, sabia? Não. Eu vou na Espanha. É mesmo? Eu vou na Espanha. Eu acho que a Espanha, taticamente, o momento da Espanha é muito bom. Essa competição está com uma carinha de Espanha. Vai dar a Alemanha. Vai dar a Alemanha? Você está equivocado. Para mim está com uma carinha de Espanha também. Essa lá, velho. Está com uma carinha de Espanha. Mas eu me iludi com a Espanha também no começo da Copa do Catar, então. Portugal e França. É a história dela, volta e meia, né? Iludi a gente no início. Holândios e Austríal, aliás. Australianos, né? Eu vou para... É que a Austríaca ia falar australianos, aí ia ficar australianos, né? Mas não. Eu escolhi esse. Pô, espera aí, só um pouquinho. Eu vou falar assim. Holândios e australianos. O que você falou, mano? É austríacos. Falei, pô, o Holândio estava certo. Pô, realmente. Pô, beleza, Nicolas. Parabéns. Obrigado. Valeu. Os Holândios estão certos. Eu escolhi ser feliz, gente. Eu não escolhi ter razão. Eu escolhi ser feliz. Vai passar a Áustria. Ela vai parar na semifinal. Não, então. Eu acho que a... Austríos. A Holanda vai dar o... Austrílicos. Vai dar o troco agora, né? Acabou de perder. Foi um jogo... A Holanda é muito instável. Empatou. Levou o outro gol. Empatou de novo. Levou o terceiro gol. Dessa vez vai aprender com os erros e vai... Pô, foi um jogaço, cara. Foi. Vai eliminar. Austra Reich. Foi um jogaço. É muito bom. Eu ganho a Austra. Austra Reich. Olha a Austra. Olha isso que vocês estão fazendo. Sabe o final de Eurocopa para a Austra. Isso aí é para... Não, isso não é Dead End Street, né? Não é essa vermelha com a faixa... Não, a branca com a faixa vermelha. É a rua sem saída lá fora, né? Essa placa de trânsito. Chegou longe a nossa Itália, né? Ah, Inglaterra e Itália? Pomas. Inglaterra também, né? Mas você não está levando em consideração que a Itália eliminou a Suíça nos pênaltis. Com o Dona Noura pegando três penalidades e fazendo um grandíssimo jogo. Isso não está levando em consideração. É o seguinte. Em 90 minutos, dá a Inglaterra. Em 120 minutos, dá a Inglaterra. Em 120, é claro que dá a Itália. A Inglaterra não ganha pênaltis nem no torneio interno. Então, se você vai para os pênaltis? E a Itália vai se fechar toda para os pênaltis e ganharam os pênaltis. É um bom jogo para o pênaltis esse. Caramba, eu não sei, hein? Eu vou desempatar isso. Vocês escolham aí. Ou não. Você vai de Itália ou você vai de quê? Eu vou de Itália nos pênaltis. Você vai de Itália ou você vai de quê? Nada ainda. Eu quero que tu roja. Ah, então resolve você. Está aqui para se falar, irmão. Está aqui para resolver. Eu vou de Inglaterra e a Bianca que resolva. Que horror. Esse aí é bem difícil, esse jogo aí. E pode ser um dos jogos mais difíceis de assistir. É, então. Eu vou de Itália. É verdade. Esse? Eu vou de Itália. Rapaz, olha a Itália. Não necessariamente nos pênaltis, não. Bem. Mais um time de Itália é fraquinho. A gente está aqui. Portugal e França. Portugal. Portugal e França. Portugal e França. Cara. Vou de Françoar, Mara. Eu também. Vou de Françoar. Dá para ir de França, mas a França não mostrou nada ainda para tu reagir assim, Portugal. Mas eu tenho a sensação que a França, se a gente pegar... Do mundo, né? De 18. E a França finalista agora. Ela não faz uma fase de grupos que você fala assim. Cara, que fase de grupos espetacular da França. Não. Ela vai crescendo com a competição. Historicamente a França vai crescendo com a competição também. Tudo bem que na última Euro foi assim e parou na Suíça, né? Mas eu acho que a tendência é que a França ganha um pouco de ritmo aí. Françoar. Eu vou de França com o gol do Griezmann em impedimento. O que mesmo é impedimento sem... Mas é um escândalo da arbitragem não porque tem esquema, mas é um palpite. Eu acho que vou de França. Então temos ali Itália e Áustria. E aí? Itália e Áustria? Áustria. Áustria. Eu vou de Áustria. Vamos embora. Escolher ser feliz, gente. É escolher ser feliz. Minha felicidade é da Azurra. História, grande história. Só pra deixar claro que o pessoal aí... Você é pronta na boca. Eu não tenho nada a ver com isso aí, tá? Eu tenho nada a ver com isso aqui. Eu tenho torcida, tá? Eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu quero a Itália, porém... Ele só tá mediando. Gente, é isso que eu tô falando. A partir do primeiro... A gente só consegue falar com favoritos na primeira confronto. Porque a gente não sabe o que vai acontecer se alguém vai ser expulso. A partir daí são os cenários. Esse Portugal e França pode não ter o Mbappé expulso, pô. A gente não sabe. É só chute. E aí bota a Áustria lá, pô. Imagina, por exemplo, tipo o Cristiano Ronaldo se machuca num jogo, comendo o jogo contra a França e o Éder entra e faz o condutivo da Euro na França como foi em 2016. Já temos a pior final da Eurocopa de muito tempo. Mas beleza. A pior da Euro de todos os tempos? Não. Grécia e Portugal foi pior. Não pela Portugal, mas pela Grécia que é pior dos militares. A Grécia foi pela verdade. Aquela Grécia... E aí? Espanha e França? A Espanha e França agora? Eita. Eu já falei. Eu acho que essa competição está com a cara da Espanha. Eu quero saber quem vai chegar para a decisão da pior final da Champions. Espanha e Austro. Da Euro da história. Espanha. Pronto. Eu estou com a carinha de Espanha nessa competição. Pô, mas a Espanha vai ter tirado a Alemanha e França em sequência. Aí ela joga a final. E pegou o Grupo da Morte. E a Georgia, que até então, aparentemente, era uma das melhores seleções do mundo. A maior Georgia de todos os tempos. É, sem o segundo. Mas é, a melhor Georgia de todos os tempos é. A melhor Georgia de todos os tempos não existiu. Que era o time de 82. O melhor atacante... Não, era o Blorin. Que era ucraniano. Mas era o Schengelia. O cara que levou 15 penas no Brasil. E o capitão da equipe era a Tivazi. Era o time da... Era um time mais ucraniano. Mas os melhores jogadores da União Soviética, a exceção do Blorin, eram da Georgia. Era o time de 82. Você é doente, né? Você é doente, né? É, não. Exato. Caraca, parabéns. É a Austra. É a Austra. É o mesmo. Eu queria saber como eram as reuniões do Mauro com o Perná. O VC, assim. Não, cara. São coisas de... Vai ter uma sábara, cara. Espanha e Áustria. É Espanha. Aí também... O sonho da Áustria vai acabar por aqui. Ué? Meia-meia-meia-meia. Não estamos aqui pra ser feliz. Meia-meia-meia-meia. Terminou. Não precisava terminar desse jeito. Mas terminou. Espanha e Áustria. Ué, não era pra ser feliz? Ah, não. Mas aí eu tô feliz com a Espanha. Bem. Então... Espanha, Espanha. Só vou deixar claro que assim... Depois de tudo isso, tu escolhe a campeã. E... Eu? É. Dessas aí, Espanha, né? E aí você pode... Estão brincando, colocando a Áustria... E aí você pode falar o que o Galvão exatamente 30 anos popularizou. É tetra. Porque a Espanha vai ser a primeira tetra que é peor a pé. Muito bom. É tetra, então. Bem, é meio que estravenou. Acabou. A próxima hora é como se fosse o Pelé, vai. Entendo. Entendo. Mas falando sério, tirando a brincadeira, só dá pra dizer favorito nessa primeira fase. Depois a gente foi só pelo entretenimento. Foi só pelo entretenimento. Pra garantir o corte, né? Pra garantir o corte. Então... Mas se a Áustria chegar na final, nós vamos cravar. Vamos dizer assim, eu disse... Aí aguenta. Só coisa. Aí aguenta. Como ela cai pra esse lado, que é o lado evidentemente menos forte, aí tá o que é mesmo. Se a Áustria for pra final, se eu deixo você quebrar esse cavaquinho na minha cabeça, na minha tese. Para aí, pô. Vocês estão brincando. Bom, tá aí, então. Áustria.